Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresento justamente porque sonhávamos da escritora Estela Mares Rezende, que eu amo e sigo desde que li A Mocinha do Mercado Central, em 2012. Para quem não sabe, a Estela ganhou em uma única noite três estatuetas do Prêmio Jabuti. Uma delas foi dada para A Mocinha do Mercado Central como livro de ficção do ano. Nessa nova história, a personagem principal é Ponta Escura, uma cidade no interior do Brasil, um pouco amaldiçoada. É uma cidade que parou no tempo, na década de 60, no início da ditadura militar. Lá, os pais abandonam seus filhos. Justamente porque sonhávamos, coloca o leitor no centro desse mundo fantástico criado pela Estela. Porque por mais que as histórias possam ser realistas, tem algo na linguagem, uma dicção própria da Estela, que faz com que a história seja sempre uma história encantada. Os personagens, muitos deles, bons leitores, leem e dialogam com personagens também de Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Ligia Fagundes Teles. Essa nova história é um novo convite da Estela para o leitor se apaixonar pela literatura. Fique agora com Estela Mares Rezende. Foi uma infância cercada de histórias. Eu ouvia muitas histórias. Minha mãe era uma grande contadeira de histórias. Ela floreava tudo, sabe? Qualquer coisinha boba que acontecesse, ela floreava, ela inventava palavras. E meu pai, querido Mário Rezende, ele fazia questão de comprar todos os livros que eu quisesse ler. Ganhava pouco, aquela dificuldade. Mas se eu falava no autor, minha filha pode deixar. Comprava tudo o que eu pedia. E eu tive uma professora fantástica que, na hora do recreio, ela tirava alguns minutos para ler um trecho de um livro para a gente. Então, a leitura em voz alta também é muito importante na minha infância. Ouvir uma boa leitura, uma boa entonação, dando ênfase em determinadas palavras. Então, isso me encantou muito desde a infância. Eu estudava num colégio que tinha uma biblioteca maravilhosa, né? Que é o lugar mais importante da escola. E aos oito anos, a minha professora pediu que nós fizéssemos uma composição. Naquela época, a gente falava composição, né? E não é que eu desinvestei a escrever, escrevi quase vinte páginas? Com oito anos. Com oito anos. Aí, quando ela foi trazer as composições de volta, eu vi que a minha estava debaixo de todas as outras. Aí, pensei, nossa, senhora do Badi, ela não gostou, não, tem que ela deixar por baixo. E ela foi entregando as composições. Mas, quando chegou na minha vez, ela disse, Estelinha, você vai ser escritora. E essa frase ficou na minha cabeça, eu vou ser escritora. Eu fiquei impressionada com isso. Aí, aí que eu não quis mais sair de dentro da biblioteca, né? Porque se eu ia ser escritora... E eu tive grandes professores. Em Brasília também, tive um professor que se chamava Chico Bento. Tive um que se chamava Linaldo. E ele fazia com que nós simulássemos um júri, sabe? Para julgar os personagens de um determinado romance. Para conversar sobre o comportamento de um personagem. Ver a visão de mundo do autor e tal. Então, tudo isso foi importante. Eu tive maravilhosos professores. E eu amo, sabe? O professor, a figura do professor. O professor que lê. Aquele professor que é apaixonado pelas palavras. E que quer incentivar a leitura literária. Porque existem vários tipos de leitura. A literária, que é a que transforma, né? Que faz a gente pensar, sonhar e querer reinventar o mundo. Ela é fundamental. Você, então, se formou em letras? Isso, fiz letras. Foi dar aula? Português e inglês. Lecionei, me aposentei em Brasília. Fui professora de inglês e português. Mas isso você fazia? Dava aula? Dava aula e escrevia. É, escrevia quando dava tempo. Criei meus três filhos. E trabalhando muito. Lecionava de manhã, de tarde e de noite. Porque professor ganha pouco aqui no Brasil, né? Então, eu tinha que trabalhar muito. E aí, já tinha a ideia de escrever. Estava lá. Estava lá e eu sempre escrevendo. Eu nunca... Desde os oito anos, né? Fiz quase vinte páginas. Então, aos quinze, eu escrevi meu primeiro romance. Que eu nunca publiquei. Porque ele não é pra ser publicado, né? É um romance que ficou lá. Que eu trabalhei durante muitos anos nele. Mas eu não o reescrevi para publicar. Ficou. Aos vinte e nove, eu publiquei meu primeiro livro de contos. Por uma editora independente lá de Brasília. E foi legal, Mariana. Porque eu tive o trabalho... Mas foi bacana. Eu tive o trabalho de enviá-lo pra vários jornalistas e escritores do Brasil. Isso foi muito bom. Eu não sabia que isso seria importante. Foi. Porque aí eu comecei a receber cartas de diversos jornalistas e escritores me incentivando. Dizendo que eu tinha talento, que eu deveria continuar. Isso aí foi muito importante pra mim. Porque a gente escreve para o outro. Então eu quero ouvir. Quero ter esse laço de afeto. Quero saber o que o outro sentiu. Eu quero emocionar. É como o Mara de Andrade disse, né? A gente escreve pra ser amado. Pra atrair e encantar. Então eu precisava do outro. E eu tive essa resposta. Foi muito importante. Me deu uma animada, né? E esse reconhecimento, Estela, veio... Olha, isso mudou radicalmente na minha carreira. Foi muito importante. Porque eu havia sido indicada três vezes. Eu tinha sido finalista três vezes. Na década de 80 e 90. E não ganhei. Então eu imaginei que eu nunca fosse ganhar. Eu tinha sido finalista três vezes. Aí de repente, olha... Foram três diabustícios numa noite só. Porque eu ganhei o primeiro lugar. O melhor livro juvenil com a mocinha do Mercado Central. O segundo lugar com a Guardiã do Segredo de Família. E o livro de ficção do ano com a mocinha do Mercado Central. Imagina. Foi mágico. E foi um reconhecimento da literatura juvenil. Porque até então, nunca um livro de literatura juvenil havia ganhado o Jabutide e o livro de ficção do ano. Foi a primeira vez. Então foi uma vitória para nós que escrevemos livros para os jovens. Eu não decido se eu vou escrever um conto, eu vou escrever um romance, eu vou escrever um poema. Não. Aliás, eu não decido nada. Eu não planejo. Como se diz lá em Minas, eu faço questão de não planejar. Eu vou jogando... Quando eu vou começar um livro, alguma coisa, eu jogo palavras. Vou jogando frases. A motivação vem de aonde? Vem de palavras. De frases que eu ouço. Esses dias eu estava em uma das ruas aqui do Risco. Tem uma senhora dizendo isso. Olha, quando eu chegar em casa, eu vou arrancar seus dentes. Quer dizer, uma frase assim, né? Forte. Eu vou arrancar seus dentes. E ela estava com raiva, certamente ela não vai arrancar dente de ninguém. Mas é aquele jeito de se expressar. Então, a oralidade me encanta. Então, as frases que eu ouço, os poemas que eu leio e releio, os livros que eu vivo lendo e relendo, né? Escrever é conversar com tudo aquilo que já foi escrito. Então, eu estou sempre me alimentando disso. E aí as histórias vêm. A história vai se construindo aos poucos. Eu vou descobrindo os personagens, aos poucos. Então, a motivação não vem exatamente de uma ideia. Não, eu não tenho uma ideia. Eu nunca tive... Olha, eu tenho essa ideia, eu vou escrever. Não. Por exemplo, a mocinha do Mercado Central, né? Que é a menina que viaja por diversas cidades do Brasil. E em cada lugar, ela faz de conta que tem um nome diferente. E age e reage de acordo com o significado do nome. Eu não planejei isso. Joguei frase e de repente apareceu a frase assim. Imagina, é mágico. Aí eu comecei a trabalhar com a palavra mágico. Ah, isso é mágico. Tem gente que tem mania de falar. Ai, que noite mágica, né? Estou vivendo um momento mágico. Então, essa brincadeira com o mágico, com a imagina, foram aparecendo. Essa brincadeira foi aparecendo e foi se repetindo. Aí a história foi chegando. Imagina, é mágico escrever. Não vou dizer que eu sou metódica, que eu seja metódica, mas eu sou um pouco organizada. Então, assim, eu gosto de levantar cedo, que para mim é sete e meia, oito horas, que não é muito cedo. Não gosto de escrever de madrugada. Eu tenho vários amigos que adoram acordar bem cedinho para escrever, não. Então, por volta de sete e meia, oito, tomo banho, tomo uma vitamina, um suco. Aí eu começo a escrever. Aqui em casa mesmo. Aqui em casa mesmo. Aí escrevo. Lá pelas dez e meia, onze, eu tomo café, como um pedaço de bolo, pão de queijo, que eu adoro. Aí vou escrever até três, quatro, cinco horas. Direto. Direto. Então, eu tenho essa disciplina. Eu posso ter esse privilégio hoje em dia, quando eu era professora, que agora já me aposentei, quando eu lecionava, não. Eu escrevia quando dava tempo. E fazia televisão também lá em Brasília. Eu era fada estrela azul. Eu era uma personagem de televisão. Então, assim, eu não tinha tempo para escrever, não. Escrevia quando eu devia descansar. Nossa, me parece, assim, muito forte a questão da escrita, né? Porque você falou trabalhando, três filhos. Muito forte. E aí, claro que muito cansada, era a hora que você conseguia escrever. E por que, Estela, assim, você imagina, assim, que você escreveu? Eu nasci com essa arte no sangue, né? Com essa vontade de me expressar e de querer encantar, de querer emocionar, de querer dizer alguma coisa de uma forma sedutora. Eu tenho essa paixão. Eu, pequenininha, gostava de contar histórias. Eu inventava a história na hora. Como sempre, não gosto de planejar. Eu inventava ali na hora. Então, desde pequenininha, eu vi o poder, né? A força que a palavra tem. Quando eu dizia determinada palavra, num tom determinado, né? E que eu criava ali na hora, que eu inventava na hora, eu sentia que eu estava emocionando, que eu estava encantando, que eles ficavam com os olhos arregalados, querendo saber o final da história. Então, essa paixão pelo encantamento, né? Sempre fez parte de mim. E seus personagens, Estela? Como é que você lida com eles? Eles têm esse poder de se impor? Ah, como eu amo os meus personagens. Gosto demais deles. Eles vão chegando... Em geral, tem muita... Assim, a maioria é personagem feminina. As meninas são muito fortes nos meus romances. A visão de mundo feminina, né? O olhar feminino. As dificuldades da menina, da mocinha, da mulher. Tudo isso aparece muito nos meus livros. E eles se impõem em determinados momentos? Tem essa... Acontece com você? Eles tomam as rédeas. Uma vez eu escrevi um romance chamado Sonho Selvagem. Era uma história bem barroca. Um texto assim, bem barroco. Bem obscuro. E que eu imaginava que no final da história, a menina fosse brigar com o rapaz e, sabe? Se livrar dele. Porque ela planejou isso. Se livrar dele. Porque era um amor muito difícil. E, de repente, ela faz é pedir um beijo pra ele. Então, levei um susto com isso. Então, era como se a personagem me dissesse, Estela, sou eu que mando. Eu quero mais é namorar, né? Então, assim, as personagens realmente têm força. Isso não é brincadeira, não. É verdade. As personagens, elas têm vida própria. E são elas as responsáveis pelo estilo. Pela voz narrativa. E são duas coisas fundamentais, né? Principalmente no romance. No conto também. Você falou já que não planeja nada, né? Mas me parece que você pesquisa muito. Pesquiso muito. Leio e releio muito. A minha pesquisa é de leitura. Ler muitos livros, diversos autores. Hoje em dia, por exemplo, eu estou apaixonada pelo Pepetela, né? Escritura angolana. Pepetela. Então, eu estou lendo tudo do Pepetela. Houve uma época que eu só lia o Érico Veríssimo, por exemplo, na minha juventude, né? Quando eu era mocinha, lia o Érico Veríssimo, lia toda a obra dele. Mas não necessariamente alguma coisa do Pepetela para esse romance? Não, não. Eu leio de tudo. Eu tenho que ficar povoada, né? Por literatura. Quero ouvir vários tipos de personagens, de tons, de vozes narrativas, de dificuldades, de situações econômicas diferentes, várias visões de mundo para que haja um momento em que eu encontre sobre o que eu quero falar e qual é a maneira que eu vou utilizar para falar sobre essa história. Mas eu vou descobrindo isso aos poucos. É escrevendo, é trabalhando. Quando eu estou lendo, eu não tenho essa preocupação. Ah, eu vou ler isso aqui por causa... Não, eu leio. Pela maravilha que é ler. Aí eu vou me alimentando desses livros. E, enquanto isso, estou escrevendo, jogando frases. E a história vai se construindo aos poucos. Eu modifico os meus textos até quase na última hora. Às vezes, é, acontece demais. Às vezes, a editora fica... Estela, e aí? Não, mas essa frase é para mudar sim, por favor. Porque eu quero reescrever. Para mim, o mais importante na escrita é reescrever. É aprimorar. Eu quero que fique o melhor que eu puder dar. Eu sempre reviso os meus textos no mínimo dez vezes. Geralmente, um livro meu, eu trabalho durante oito, dez anos. A mocinha do Mercado Central, foram quase dez anos de trabalho. Justamente porque sonhávamos quase doze. Anos e anos de trabalho. No mínimo, dois anos. No mínimo, dois. Mas, na maioria dos casos, eu levo oito, dez, doze anos para terminar. Porque eu trabalho com vários ao mesmo tempo. Por isso que eu publico bastante. É importante na medida em que a gente escreve para o outro. Nós escrevemos para os leitores. A gente quer o retorno do outro. A gente quer ser lida. E no Brasil, é importante que o escritor viaje. Que ele participe de feiras. Que ele converse com seus leitores. Agora, há escritores que não gostam. São mais tímidos. Tudo bem. Isso a gente tem que respeitar. Porque o mais importante é escrever. É fazer a arte deles. Fazer a nossa arte. Isso é o mais importante. Para a literatura. Mas, cada vez mais, o escritor está sendo exigido. Sim. Porque nós temos que pensar também no incentivo à leitura. Vou para as cidadezinhas assim que nunca vi. Ninguém nunca viu um escritor antes. Isso acontece demais. Eu vou para as cidadezinhas pequenas. E, às vezes, para dar oficina de literatura. Minha oficina letras mágicas. Eu vou para conversar com gente que nunca leu, às vezes. Então, é o primeiro contato com a leitura ali. Então, eu consigo, através dessas minhas viagens, nós, os escritores, conseguimos, através das nossas viagens, acordar muita gente. Acordar para a beleza da literatura. Para a felicidade da literatura. Porque as pessoas podem viver sem a literatura. Podem. Pode ficar a vida inteira sem ler. Mas, quando elas descobrem a beleza que existe num texto literário, que elas se encantam, que elas se emocionam ou não, elas descobrem que, lendo literatura, a vida pode ser muito mais interessante. A leitura literária é transformadora. Ela transmuda. Ela puxa o seu tapete, te deixa descabelada, te deixa desnorteada. E a gente precisa ficar desnorteado. Nós não podemos nos acomodar, né? Daí a importância. Eu criei essa oficina chamada Letras Mágicas. Olha aí a palavra mágica no nome da oficina. Porque literatura, ela é feita de letras mágicas. A literatura é feita de palavras que querem morar dentro da gente. João Guimarães Rosa que falou isso. Então, se essas palavras querem morar dentro da gente, elas têm que ser... Essas palavras têm que ser mágicas. Elas não são quaisquer palavras. Então, por isso eu dei esse nome de Letras Mágicas. É dizer alguma coisa de uma forma encantadora, de uma forma sedutora, de uma forma diferente, original. Não precisa ter... Não é obrigatório que haja uma metáfora, que haja uma elipse. Não, que haja uma espécie de novidade. Então, essa novidade, esse frescor, essa coisa diferente, encanta e faz você pensar nos significados daquela palavra. Então, daí o nome Letras Mágicas. E eu a desenvolvo no Brasil inteiro a convite do SESC, do SESI, de universidades, de faculdades, de escolas, de professores, de feiras literárias, congressos. E elas são muito interessantes, porque eu descubro realmente leitores apaixonados por literatura, pessoas que nunca leram nada, pessoas que nunca viram escritor, e pessoas que já têm o dom, que já têm a vocação, e só precisam de um incentivo. E você também promove leitura na oficina, não é só escrita, né? Leitura o tempo todo, porque sem a leitura não tem escrita. Sempre a leitura, leitura em voz alta, leitura de diversos autores, de diversos estilos. Eu gosto desse trabalho, porque eu sou professora também, né? Fui professora de português, inglês, literatura, e eu quero incentivar essa pessoa que tem o dom a descobrir, né? Um pouco o caminho das pedras. É claro que é ela que vai descobrir. Eu só provoco, dou umas cutucadas, né? Umas dicas, mas é a pessoa que provoca. Então, essa conversa com ela mesma, com a pessoa conversar consigo mesma, é uma conversa difícil. É complicada. Se houver alguém que diga alguma frase, às vezes eu digo, eu cito uma frase, vamos dizer, eu cito uma frase do José Saramago, por exemplo. Dentro de nós, há uma coisa que não tem nome. Isso é o que somos. Essa frase pode suscitar muita coisa num aluno, alguém que está fazendo uma oficina. Então, alguma coisa dentro de nós que não tem nome. Isso é o que somos? Então, nós somos carregados de mistérios, né? Então, esse mistério, esse labirinto, essa busca do outro, a busca de significados, isso é importante para qualquer pessoa que queira ser escritor. Porque cada pessoa que sonha escrever, ela tem que ter a sua personalidade própria. Ela tem que ler de tudo, mas para descobrir quem é ela. Qual é a sua voz? Quais são as vozes que habitam, né? O que ela quer dizer? De que maneira ela quer dizer? E isso eu ainda estou descobrindo, porque isso não tem fim. Enquanto vida eu tiver, eu vou estar, né? Em busca daquilo que eu vim dizer. Que eu ainda não sei.